NoTeg Games de volta! Então, gurizada, dessa vez aí vou trazer pra vocês a explicação bem rápida de como vocês podem estar baixando a demo do PES 2017. Então, no Xbox é bem simples, cara. No Xbox 360 vocês têm que ter a Live Gold. Então, vocês precisam da Live Gold no Xbox 360. Vocês entram no site Xbox Live, vocês podem botar no Google, entrar nesse site que tá na descrição e colocarem aqui, ó. Clicar na demo do Xbox 360 ou na demo do Xbox One, caso vocês tiverem o Xbox One. Botem baixar agora, é óbvio, vocês baixem. Vocês vão colocar aí a conta de vocês, né, é óbvio. E depois vocês vão entrar no seu Xbox e vão estar baixando. É bem simples e é bem rápido que vocês vão fazer esse download. Já no Playstation, Playstation é diferente. Vocês têm que entrar na PSN da Nova Zelândia. Vocês coloquem, entrem nesse link que eu botei na descrição e vão entrar na PSN da Nova Zelândia e fazer o download da demo, tanto do PS3 como do PS4. Vocês vão vir aqui. E vocês vão ter que criar a conta da PSN da Nova Zelândia. Se vocês não sabem criar uma conta da PSN da Nova Zelândia, eu vou deixar também um link na descrição aqui com endereços. É bem simples. Vocês vão aqui, vão criar a nova conta. Vocês vão preencher os dados e tudo mais. Só que o endereço vocês podem não saber. Não tem um endereço aí pra colocar, pra criar a conta. Eu vou deixar na descrição aí o endereço pra vocês usarem e criarem essa conta. É bem rápido, bem simples. E depois vocês já vão estar podendo aí baixar a demo no seu PS4 ou PS3. Beleza, gurizada? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que logo mais eu respondo pra vocês. Beleza? É isso daí. Se vocês não conheciam o canal ainda, se inscrevam. Deixem aquele gostei se eu ajudei vocês bastante. Vai ter mais live, vai ter mais vídeo de eu trazendo gameplay de PES 2017 aí pra vocês. Então eu espero vocês na próxima live, no próximo vídeo. Até a próxima. Forte abraço a todos. E não se esqueçam também, tem a loja aí Game On Store que tá na descrição. Que vocês vão ter descontos aí com o cupom NOTAG PES 2017 pra vocês comprar qualquer tipo de jogo com esse desconto. E até a pré-venda do PES 2017 se vocês não adquiriram ainda. Que vai ter todas as vantagens de uma compra na pré-venda. Então podem confiar, podem comprar. O link tá na descrição. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todos e falou!